A graça e a paz, queridas. Que bom estar com vocês aqui. Podem se assentar. Eu vou pedir licença para vocês, para me assentar junto com vocês também. A gente vai ficar assim, entre amigas. Amém? Que bom que vocês vieram. Quando a gente se reúne, quando as mulheres se reúnem, a nossa sede reunida, a nossa fome reunida, também atrai a presença do amado das nossas almas. Eu tenho certeza que vocês vieram aqui, porque tem sede de Deus. Eu, Helena, não tenho como saciar a sede de vocês. Mas o Senhor tem. E a sua bendita palavra tem. E nós queremos ouvir dele nessa noite. Amém? Assim reunidas entre mulheres, entre irmãs, entre amigas, entre mulheres totalmente parecidas. A gente é tão única nas nossas individualidades, mas a gente também tem tantas coisas em comum. A gente também sofre dores parecidas. Também temos necessidades parecidas, aflições parecidas. Então, o Senhor nos reuniu aqui hoje com um propósito. Às vezes você pode pensar que veio aqui por qualquer outro motivo. Mas eu quero te dizer que você veio aqui por causa do Senhor. Foi Ele quem te atraiu. E Ele é aquele que pode matar a sede de todas nós. Amém? Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Amigo, em Lucas capítulo 1, o Evangelho de Lucas, dos quatro Evangelhos, é tão interessante que os quatro Evangelhos, cada um deles tem uma ênfase. O Evangelho de Lucas, ele me toca de uma maneira muito especial, porque Lucas, ele não andou com Jesus, ele não era um dos doze discípulos. mas Lucas fez um extenso trabalho de pesquisa, entrevistando mesmo testemunhas oculares de tudo que Jesus fez, de tudo que Ele viveu. E isso a gente, ele já diz, logo na introdução do livro, ele diz assim, eu estou usando a nova versão transformadora, tá gente? Então talvez seja um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas é uma linguagem bem fácil para você entender a Palavra de Deus. Ele começa dizendo o livro na introdução assim, muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da Palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. E Lucas foi muito fiel quando ele disse que ele pesquisou detalhadamente, porque é um dos evangelhos mais cheios de detalhes, o evangelho de Lucas. E aí, ele fez entrevistas com testemunhas oculares e nós vamos ler agora a partir do verso 26. Lucas capítulo 1º, a partir do verso 26. O texto diz assim, No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará ao trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. e o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou, Você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu, Minha alma exalta o Senhor, como o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e então voltou para casa. Senhor, essa é a tua bendita palavra e nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, o nosso entendimento para que a gente possa aprender através das escrituras sagradas. Que o Senhor nos revele os seus tesouros nessa noite, Senhor, que o Senhor encontre no nosso coração uma terra fértil para que a semente caia nessa terra fértil do nosso coração e produza muito fruto a 30, a 60, a 100 por 1 para a glória do teu nome em nome de Jesus. Amém. Gente, essa história mexe muito comigo. Duas mulheres, uma segundo, os estudiosos, tinha ali entre 15 e 17 anos. Maria era uma adolescente prometida em casamento a José. Já havia um contrato de casamento, é o que a gente diria hoje na nossa cultura, era um pouco diferente na cultura judaica, mas para nós seria um noivado. Ela estava prometida a José, comprometida com José, esperando pelo período do casamento, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel com uma bomba. A gente acha tudo lindo quando a gente lê o texto, mas a gente desconhece o contexto cultural que isso acontece. gente, Maria, se achar grávida antes do casamento, era um crime passível de apedrejamento. Se José denunciasse Maria dizendo que ele não era o pai daquela criança, ela poderia ser considerada adúltera, porque ela já estava prometida a José por casamento. e o crime por adultério segundo a lei de Moisés era morte por apedrejamento. Sério, né? A gente nunca pensa isso, porque a gente vê o relato de Lucas dizendo de uma visita sobrenatural de um anjo, dizendo a ela que ela ficaria grávida do Salvador, do Messias, para Maria, aquela visita, aquela revelação, aquela fala de Gabriel, não era totalmente estranha. Por quê? Porque eles esperavam o Messias. Eles esperavam o Redentor de Israel. Vale lembrar que aquele período era um período onde o povo de Israel era esmagado pelo Império Romano. Então, mais do que nunca, pela aflição que eles estavam vivendo, eles aguardavam com expectativa a vinda do Messias. Porque na cabeça de um judeu, gente, o Messias era aquele que iria arrancar o poderio de Roma e iria exaltar novamente Israel como uma potência mundial, como fora nos dias de Davi e nos dias de Salomão. Ia restituir a glória de Israel. Então, o judeu esperava o Messias político, o Messias que fosse colocar novamente, vamos dizer assim na linguagem que a gente entende hoje, Israel como potência mundial. Então, quando Maria escuta aquela revelação de que ela, que o Deus Altíssimo havia escolhido e que ela ficaria grávida de uma maneira sobrenatural, ela já sabia do que estava sendo dito. Ela já sabia que nela estava se cumprindo a profecia. Então, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. A profecia de Isaías. Então, num primeiro momento ela pode ter ficado atordoada com a notícia, mas eu, aqui, em Nazaré, uma cidade tão pequena, gente, segundo os arqueólogos, Nazaré, ela tinha mais ou menos 800 moradores. Era uma vila. Era um vilarejo. Do início da cidade, segundo achados arqueológicos, do início da cidade ao fim da cidade, tinha um quilômetro. Pequeno demais, né? Talvez ela fosse um pouco mais comprida, mas do início que marcava edificações e no final que eles acharam um cemitério e normalmente o cemitério ficava fora da cidade, os arqueólogos dizem que tinha um quilômetro. Então, às vezes, essas 800 famílias talvez estivessem assim, alojadas, assim, né? Todo mundo conhecia, todo mundo. Então, pensa comigo. Maria se encontra grávida, solteira, numa vila de 800 pessoas. Já imaginaram as candinhas do lugar fazendo as contas? já imaginaram? Peraí, peraí, quando é que eles casaram mesmo? Amasso, abriu, mas... Mas é tão lindo o que está acontecendo aqui que Deus está confiando um projeto a Maria, um projeto grande, um projeto majestoso. não era para ela ser rainha como Esther e salvar toda uma nação do extermínio. Não era para ela ser uma prostituta influente, livrar os espias como Raabe e ser enxertada no povo de Israel. Não era para ela ser uma estrangeira como Ruth, obediente à sogra e também enxertada na ascendência do Messias. Não era para ela ser uma juíza como Débora. Mulheres poderosas. Era para ela ser mãe. Você já pensou o que é amamentar Jesus? Carregar Jesus no ventre? Quando ela foi apresentar, depois que Jesus havia nascido, ela foi apresentar Jesus no templo, ela recebe uma profecia. Uma espada vai atravessar o seu coração. o projeto dos judeus podia ser um rei majestoso, mas o projeto de Deus é que ele fosse moído e esmagado injustamente pelas nossas transgressões e iniquidades. Mas é tão lindo que assim que o anjo entrega para ela essa bomba, ele entrega também o escape. E ele diz assim, Isabel, sua parenta, também está grávida. Outra coisa sobrenatural. Isabel, ao contrário de Maria, já não era uma jovenzinha adolescente. Isabel era uma mulher mais velha, experiente, que já tinha passado da época de ser mãe e que estava experimentando algo igualmente sobrenatural, apesar de serem mulheres em duas fases tão diferentes da vida. E o anjo fala para ela não contando fofoca ou jogando conversa afiada. O anjo está abrindo para Maria uma porta de oportunidade para que ela fosse encorajada. e ela entendeu, ela pegou a mensagem. O texto diz para a gente que imediatamente ela se dirigiu à Judéia, ao deserto da Judéia e ela foi procurar quem, gente? Isabel. Por que será que Maria foi procurar Isabel? Você já passou por alguma coisa na sua vida? Deus te falou alguma coisa ou você está vivendo alguma situação que você pensa assim, será que eu entendi certo? Será que eu estou ficando doida, não? Será que eu imaginei esse negócio? E você então procura buscar numa outra pessoa uma confirmação de que é isso mesmo que Deus está fazendo? Quem aqui já passou por isso? Deixa eu ver. É comum isso acontecer. A gente precisa, né gente? Deus sabe da nossa limitação, da nossa humanidade, das nossas às vezes a gente titubeia diante das situações e a gente precisa falar de novo senhor, confirma isso de novo, é isso mesmo senhor, o que o senhor está falando Deus, fala para mim senhor, usa alguém Jesus, não é assim? Pois é gente, com Maria não era diferente e Maria ó, vazou para a casa de Isabel e quando Isabel põe os olhos em Maria antes dela abrir a boca antes dela falar qualquer coisa João Batista no ventre de Isabel começa a se mexer ela já estava grávida de seis meses e Maria estava no início da gestação ela tinha acabado de receber a notícia ela estava dias grávida então a barriguinha dela nem aparecia mas Isabel quando viu Maria teve a revelação sobrenatural quem sou eu para receber a mãe do meu salvador gente vocês já imaginaram o alívio de Maria nessa hora? ufa não estou doida não não tive uma alucinação não comi feijão demais o que eu vi o anjo mesmo a conversa era essa mesma veio a confirmação veio o alívio eu fico imaginando o peso que deve ter se tirado do coração de Maria pela dúvida pelo medo como é que eu vou contar isso para minha mãe para o meu pai como é que eu vou contar isso para José como é que eu vou explicar uma gestação será que ele vai acreditar em mim a gente nunca pensa naquilo que passou pelo coração de Maria e a aflição e o medo o medo que ela deve ter sentido porque era crime passivo de apedrejamento podia significar a morte a humilhação a vergonha a vergonha não só dela mas de toda a família dela então naquele momento Deus estava providenciando fortalecimento para Maria no encontro de duas gerações sabe meninas a gente precisa de entender que Deus não nos desenhou para sermos rivais umas das outras Deus não nos desenhou para competirmos umas com as outras para sentirmos inveja umas das outras para cobiçarmos o que a outra tem para desacatarmos umas as outras e gente como nós esbarramos na nossa feminilidade com conflitos entre mulheres às vezes as coisas não são ditas abertamente mas são veladamente vividas vividas uma antipatia um ranço sabe gente quando você segue alguém no Instagram você segue outra mulher no Instagram e aí você vê alguma coisa de bom acontecendo na vida dela aí te dá um ranço a gente chama de ranço mas é inveja é inveja é insatisfação às vezes com a vida que você está levando você supervaloriza a vida da outra e menospreza a bondade de Deus para com a sua vida você não consegue enxergar aquilo que Deus entregou para você cuidar você não consegue enxergar suas possibilidades seus dons seus talentos sua importância sua identidade como filha e essa insegurança essa falta de identidade ela começa a nos desvirtuar e a gerar entre nós mulheres um alto grau de comparação e de velada competição certa vez eu ouvi um homem dizendo assim vocês mulheres não se vestem para homens vocês mulheres se vestem para outras mulheres e eu comecei a observar a observar a mim mesma e observar outras mulheres e eu percebi que aquele homem estava certo uma moça foi numa festa uma festa que era um tinha um código de vestir eu acho que era passeio não era passeio completo não esporte fino tinha um código de vestir o marido coitado esqueceu de dizer para a mulher que era esporte fino quando ela ela estava muito bonita com uma blusa de seda mas uma calça jeans quando ela chegou na festa todo mundo de esporte fino desgostou do marido armou um barraco e foi embora da festa furiosa perdeu a festa perdeu a comunhão perdeu a alegria e ainda criou um problemão no casamento dela porque pode uma roupa essa somos nós mulheres às vezes a gente esbarra em tanta coisa pequena e é exatamente isso que satanás espera que nós compremos os projetos deste século desse tempo que nós abracemos coisas que não são importantes e que a gente despreze aquilo que Deus nos entregou nas mãos um exemplo simples disso gente é o que que o feminismo está fazendo com a gente eu entendo que mulheres devam buscar direitos iguais no trabalho direito de voz direito de oportunidades está tudo ok você lutar pelo direito de oportunidade direito de voz mas é mais do que isso por exemplo a gente está se masculinizando na luta por direitos femininos nós estamos na verdade entrando num padrão masculinizador um exemplo simples não não tenha filhos porque filhos não te habilitam para o mercado de trabalho filhos atrapalham quem falou isso será que essa essa ideia saiu de uma cabeça feminina que filhos são um estorvo que menstruar é uma coisa normal e que é um atrapalho será que isso saiu de uma cabeça feminina quando a gente olha nas culturas complementaristas o homem é aquele que caça a mulher é aquela que cozinha a caça o homem é aquele que explora a mulher é aquela que protege o ninho faz o ninho e quando a gente olha nas culturas feministas tudo que é considerado masculino é que é virtude tudo que é considerado feminino é considerado de segunda categoria é uma outra forma de feminicídio quando você mata o feminino então eu não quero ser mãe porque eu preciso de me adequar ao mercado de trabalho tem um deus da mitologia grega que se chama Procustis e o que que essa mitologia conta que Procustis tinha uma cama e ele recebia os seus convidados e nessas convidados isso é mitologia tá gente então quando ele recebia os seus convidados os seus convidados tinham que caber na cama que ele tinha se os convidados eram maiores do que a cama então eles eram mutilados decepados pra caber na cama e se eles eram menores do que a cama então eles tinham que ser esticados até caber exatamente no tamanho da cama e o feminismo hoje ele é a cama a nova cama de Procustis então se você fica grávida você fica inadequada pro mercado de trabalho então aborte poder feminino você quer maior poder feminino do que educar a próxima geração de homens de homens nós estamos nós estamos com projetos completamente distorcidos que parecem piedosos parecem justos parecem bons mas se você der uma boa olhada nas ativistas feministas do século 21 elas são homens as virtudes delas são virtudes masculinas elas caçam elas mandam elas não dependem de ninguém elas abrem mão da maternidade para serem ativas no trabalho elas produzem elas caçam seus parceiros elas têm múltiplos parceiros sexuais e são vazias e infelizes duras e agora são feias porque elas deixam o cabelo crescer no sovaco não depilam a perna se vestem como homens colocam num altar fazem uma odia a doença porque obesidade é doença não dá pra gente nem pra homem nem pra mulher tratar a obesidade como virtude não é virtude o que te mata não é virtude o que abrevia a sua vida o que sobrecarrega o seu coração não é virtude você sim você tem que se aceitar sim você tem que se gostar sim mas você tem que se cuidar sim não por ninguém não pra agradar macho mas pra viver bem com você mesma tantas distorções no nosso meio hoje mulheres empoderadas mas com casamentos destruídos com filhos sem disciplina com parceiros acomodados quer trabalhar? trabalha quer ganhar? vai lá querida ganha e ainda piorou nós temos que desconstruir a masculinidade e os homens começaram a usar saia não sei como é que tá aqui mas no Brasil tá assim usando saia coque saia quase assembleanos os homens usam coque são pai de pet fazem a unha sobrancelha passa base o negócio tá feio gente eles não são homossexuais são homens metrossexuais eles falam que desconstruir a masculinidade esses caras não querem entrar no esgoto quando entope esses caras não querem subir no prédio esses caras não querem pular na frente não querem correr atrás do ladrão o que que vai ser de uma sociedade sem homens? onde nós enlouquecemos nesse padrão? e sabe onde toda essa deformidade na identidade masculina e na identidade feminina também se firma é no feminismo extremista gente por incrível que pareça o movimento feminista ele pode até ter começado com um discurso bacana de direito ao voto direito de voz direito de oportunidade mas hoje é uma ideologia destrutiva que masculiniza a mulher que vê como qualidade tudo que é masculino e menospreza o feminino se a mulher fala assim não, a mulher é livre pra ser o que ela quiser então tá bom quero ser mãe e dona de casa ridícula parasita faz nada foi pra isso que a gente conquistou uai, mas não é pra liberdade pra gente fazer escolhas é nada não é sobre liberdade de escolhas e quando a gente olha pra essas duas mulheres vivendo num outro tempo num outro contexto cultural inclusive taxado hoje pela perspectiva atual como um livro machista a bíblia é um livro machista eles afirmam se fosse um livro machista se Deus fosse um Deus machista ele não tinha entregado Débora pra ser juíza sobre Israel tinha chamado Lapidote o marido dela Débora era casada com Lapidote mas Deus convocou Débora pra ser juíza sobre Israel Deus entregou o comandante do exército inimigo de Israel nas mãos de uma outra mulher Jael Jael usou as armas que ela tinha em casa ela usou lança usou espada usou faca usou nenhuma armadura de homem ela vê Císera chegando perto da tenda ela fala assim vem cá meu senhor esconda aqui a docilidade feminina é uma das armas mais poderosas que existem me dá água te dou leite dorme querido dorme e ela pegou as armas que ela tinha que ela sabia manejar o que que era? ela morava em tenda o que que precisa pra armar uma tenda? um martelo não é isso? e aquele ferro parece um prego uma estaca não é assim? estica a corda da tenda enfia a estaca na terra vem com martelo Jael sabia lidar com espada com faca com arma armadura coisa de homem? não mas ela sabia lidar com estaca e martelo? sabia ela não precisou de usar carro de ferro nem espada nem fogo ela usou as armas que ela tinha em casa martelo e estaca e casca grossa mulher ela atravessou o crânio de Císera comandante abusivo carneceiro assassino enquanto ele dormia ela se aproximou devagarinho e foi certeira Deus entregou Císera nas mãos de uma mulher o livro machista que conta isso ah mas pela mulher entrou o pecado e por uma mulher entrou o salvador Deus teve a intencionalidade de restaurar a mulher no ato da encarnação ele podia simplesmente ter colocado Jesus no mundo ia dar até mais credibilidade não é? de onde ele veio? ninguém sabe ninguém viu já apareceu aí fazendo milagre não colocou Jesus num lar colocou Jesus numa família a Bíblia descreve Maria José de onde veio a descendência de Davi Deus não desprezou José não gente Jesus não foi um filho sem pai não o anjo apareceu para Maria e o anjo apareceu para José e disse José fica tranquilo não tema receber Maria por sua esposa porque o que nela foi gerado foi pelo Espírito Santo você vai recebê-la como esposa e você não vai tocar nela você não vai conhecê-la até que ela dê a luz a Jesus mas depois ela é toda sua a Bíblia relata que Jesus tinha irmãs e irmãos inclusive um dos irmãos de Jesus se tornou líder na igreja em Jerusalém Tiago então é tão interessante a gente entender que família é projeto de Deus e não desqualifica Maria ela ter se tornado mãe de outros filhos de jeito nenhum isso não a torna não é demérito para ela muito pelo contrário Jesus abriu aquela madre aquele ventre inaugurou aquele ventre na sua virgindade para que ela também se tornasse mãe de outros filhos e José foi pai e Jesus é descendente de Davi por causa de José ele era descendente de Davi Deus investe em família e para a gente viver a nossa feminilidade a gente não precisa tomar nenhuma autoridade masculina muitos os casamentos hoje estão quebrados porque mulheres se tornaram homens dentro de casa Helena mas você não conhece meu marido é um banana onde tem um acabe leia-se banana tem uma jezabel leia-se uma mulher mandona nossa geração nossos filhos está confusa inclusive na sexualidade porque tem mães superpoderosas e pais opacos omissos ou covardes e abusivos em que que o movimento feminista melhorou as nossas famílias estamos sobrecarregadas exaustas ganhando muito bem e sozinhas educando filhos sozinhas com o marido banana com o marido acomodado eu conheço meninos nessa geração falando assim não, mas eu não quero pagar a conta dar onde nós erramos erramos em algum lugar concorda? e a gente tem que ter a humildade de perceber recuar e alinhar o nosso coração ao coração de Deus Maria se submeteu aquilo que Deus falou com ela apesar de toda tudo aquilo que podia dar errado ela confiou que Deus ia cuidar de tudo e ela foi buscar conselho em outra mulher gente eu fico curiosa para saber o que que Maria e Isabel conversaram nesses três meses que Maria passou com Isabel eu fico imaginando porque quando Maria chega na casa de Isabel Isabel já estava de seis meses e o texto disse para a gente que ela ficou mais três meses na casa de Isabel então ela ficou até até o João Batista nascer talvez Maria estivesse ali assistindo o trabalho de parto participando no trabalho de parto ajudando Isabel no trabalho de parto e eu fico imaginando como deve ter sido revigorante para Isabel ter aquela menina ali ajudando porque a barriga vai pesando depois do sexto mês as tarefas ficam difíceis depois do sexto mês aquelas mulheres tinham que pegar água em poços não tinha água encanada em casa era uma outra dificuldade Deus mandou Maria para servir Isabel e Deus deu Isabel para Maria como conselheira como aquela que instrui como aquela que talvez conhecesse a lei a promessa a profecia mais do que Maria conhecia pela sua pouca idade eu fico imaginando que troca maravilhosa entre essas duas mulheres de gerações estão diferentes e nós hoje desprezamos as mulheres mais velhas a fulana não fulana é careta aí fala assim ah tem vão fazer o ministério de senhoras porque que mulheres não podem conviver as mais jovens com as mais velhas a palavra de Deus diz o que as mais velhas ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa boas esposas amarem seus maridos e os seus filhos como nós precisamos de buscar mulheres mais velhas hoje eu já estou entrando para o time das mulheres mais velhas mas mesmo na minha juventude como era precioso ouvir as mulheres mais velhas como é bom ouvir a mãe a avó aprender com elas mas sobretudo aprender com mulheres maduras na fé porque as vezes as nossas mães gente são feridas vieram de uma geração onde talvez você seja da geração que ouviu as mães falando assim minha filha minha filha não vai esquentar um bígore no fogão e esfriar no tanque não minha filha vai estudar vai ter o dinheiro dela vai ser independente elas estavam falando isso querendo ajudar certamente querendo ajudar e eu não acho errado uma mulher se estudar se preparar ter o seu dinheiro não é errado mas eu ensino para para minha filha caçula sobretudo que foi a que mais me escuta a minha velha não me escutou tanto se ela me escutasse eu ia poupar da vida dela de muito problema mas eu creio que Jesus está trabalhando que toda semente não é desperdiçada mas eu fico feliz quando eu escuto a minha caçula falando assim eu estou planejando a minha carreira para quando eu tiver os meus filhos eu possa trabalhar em casa para me dedicar a eles aí me dá um alívio eu faço yes ela não tem que abrir mão de ter uma carreira porque mulher inteligente ela tem condição de planejar a sua carreira sem ter que sacrificar a sua família o problema gente é que a gente empoderada pelo feminismo a gente leva o nosso coração para o trabalho e deixa o resto para a família está errado você chega nessa terra aqui trabalha 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 e está sacrificando seus filhos no altar do Deus dessa terra Moloque Mamon não Helena mas eu trabalho para dar o melhor para os meus filhos sério o melhor para o seu filho é o que? tênis de marca? o melhor para o seu filho é férias na Disney? o melhor para o seu filho é uma escola mais carinha? uma roupinha de marca? o joguinho de última geração isso é o melhor para o seu filho? sério? você ainda está acreditando nisso? você está deitando na cama de procustes? está se adequando às mentiras desse século? está se esticando para caber na cama ou sendo mutilada para caber na cama porque os seus filhos têm que fazer o que os filhos da sua amiga estão fazendo? não, ele tem que fazer judô, karatê saber alemão, inglês não, ele tem que ter um pai e uma mãe presentes ele tem que ter caráter ele tem que conhecer Jesus desde ter a idade ele tem que ter firmeza para quando entrar na universidade não fazerem lavagem cerebral na cabeça dele ele tem que ter firmeza para permanecer firme no dia que a luta chegar no dia que a dúvida chegar quanto a sexualidade dele é isso que os filhos da gente precisam ter mas a gente não está tendo a visão de Maria nem de Isabel a gente não está se submetendo ao projeto de Deus para nós a gente não está se alegrando com aquilo que Deus faz através da nossa natureza feminina essas mulheres não tinham diplomas nem MBA nem pós-doutorado elas eram mães Deus escolheu duas mulheres uma para ser mãe de João Batista e outra para ser mãe de Jesus Cristo confiou esses dois homens que mudaram a história a duas mulheres e a gente em nome de ter poder a gente está abrindo mão do plano de Deus para a nossa vida para viver os nossos próprios planos algumas feministas loucas lá na Argentina um pouco antes da pandemia elas simularam na porta de uma igreja de uma catedral católica na Argentina o aborto de Jesus elas colocaram uma mulher vestida de Virgem Maria arrancando debaixo da roupa supostamente toda ensanguentada um boneco pelas mãos e celebrando como se Maria tivesse abortado Jesus é isso é isso que a gente está querendo ser semelhante gente se a gente quer ter homens respeitosos a gente pode começar ensinando aos nossos filhos inclusive pelo exemplo que uma mulher não é descartável quando ela envelhece quando os nossos filhos ficam vendo assistindo a gente perseguindo um projeto de eterna juventude passando da medida nos cuidados com a pele com o cabelo com o peso quando a gente se sujeita a todo tipo de cirurgia de esticar de fazer de acontecer não quero envelhecer de jeito nenhum a leitura que os filhos fazem é o bom é o jovem então quando eu tiver uma mulher ela vai ser boa enquanto ela for jovem depois que ela envelhecer eu descarto os nossos filhos estão mais de olho naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala Helena mas isso não é comigo não sou casada não tenho filho mas você pode ser uma Isabel você pode ser uma Maria no que tange ao projeto de Deus para a sua vida naquilo que Deus quer te confiar as vezes Deus não quer te confiar um filho um filho literalmente uma criança mas tem tantas pessoas que podem ser alcançadas por uma mulher posicionada nós estamos sendo enganadas mulheres por um discurso que promete poder independência e autossuficiência e tem nos esgotado nos masculinizado e destruído nossas famílias acomodado homens as vezes você chegou nessa terra e desde o dia que você pisou aqui você trabalha 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 para impressionar os outros para ter uma casa melhor para que? para impressionar os outros para dirigir um carro para impressionar os outros para construir alguma coisa lá no Brasil para dizer que você venceu na vida quando eu olho para essas duas mulheres uma assistiu a crucificação do seu filho e a Bíblia não conta que Isabel viveu para ver João Batista ser decapitado talvez ela já tenha partido que ela já era mais velha talvez ela não viveu o suficiente para ver o seu filho tão amado tão querido tão desejado filho da sua velhice ter um fim tão tão drástico mas elas também não poderiam imaginar que esses dois homens marcariam a história mudariam o rumo das coisas o próprio Jesus disse de João Batista entre os nascidos de mulher não há ninguém como João Batista quais são os nossos projetos em que que você tem empenhado a sua vida minha linda em que você tem investido seu dom seu talento sua inteligência sua capacidade nos projetos de Procustis nos projetos dessa sociedade adoentada incapaz de aconselhar qualquer uma de nós um mundo quebrado você tem sido sal e luz resposta alívio conselho você tem sido uma Isabel as pessoas podem ir na sua casa porque lá elas vão encontrar encorajamento elas vão encontrar esperança elas vão encontrar força para continuar elas vão encontrar palavra profética a sua casa é a casa de Isabel a sua casa é a casa de Maria a casa da obediência a casa da submissão a casa aberta para os sonhos e projetos de Deus oh Senhor que se cumpra em mim conforme as palavras que me foram ditas gente na prática sejamos honestas é o Senhor quem está nos dirigindo ou são os padrões do nosso tempo a gente quer desfrutar das bênçãos de Deus quem aqui quer? eu quero mas para eu desfrutar das bênçãos de Deus o meu coração tem que ser alinhado com o dele a minha vontade tem que ser colocada debaixo da vontade dele e eu posso confiar plenamente que ele me ama porque ele já provou isso dando o seu filho para morrer no meu lugar Deus não precisa me provar nada nem te provar nada ele já provou então por que que a nossa inspiração são as Kardashians? por que que a nossa inspiração são as atrizes de Hollywood? por que que é nelas que a gente mira? por que que a gente quer chegar ao 50 como a J-Lo? e a gente ignora as Ruts a gente ignora Jael a gente ignora Débora a gente ignora Dorcas a gente ignora Priscila a gente ignora mulheres que deixaram vida um rastro de vida mulheres que mudaram a história mulheres que entraram na genealogia do Messias mulheres poderosas em Deus profetisas em Deus mulheres conselheiras mulheres que levantaram outras mulheres mulheres que cuidaram de outras mulheres mulheres que eram ricas e usaram isso para servir o próximo como Lídia que assim que aceitou Jesus abriu a casa dela para receber Paulo Dorcas quando morreu a Bíblia não fala quantos anos que Dorcas tinha se Dorcas era uma mulher idosa se Dorcas era uma mulher jovem se Dorcas era casada se Dorcas era viúva se Dorcas era solteira mas Dorcas costurava para viúvas fazia vestidos para elas elas não tinham de onde tirar sustento a viúva naquele contexto não é como a viúva de hoje e quando Dorcas fica enferma e morre ela deixou um bando de mulher chorando no pé de Pedro até que Pedro foi lá e foi instrumento de Deus para ressuscitar Dorcas será que quando a gente morrer as mulheres que estão ao nosso redor vão lamentar vão falar o que a gente vai fazer agora sem fulana como é que a gente vai viver sem a Ângela como é que a gente vai fazer sem a Helena como é que a gente vai fazer sem a Ana o que a gente está construindo gente a gente está construindo para a glória de Deus para deixar um legado para os nossos filhos para os nossos sobrinhos para quem quer que seja que Deus colocar na sua vida ao seu redor porque a gente pode não gerar com o ventre mas a gente gera vida com a boca com a palavra com os joelhos nós somos geradoras de vida Deus nos formou para sermos geradoras de vida agora não se engane gente Jesus mesmo diz quem comigo não a junta espalha se você não entra no projeto de Deus Satanás te recruta para os projetos dele sem você nem perceber e quando você pensa que não você está defendendo bandeiras que Deus não defende cuidando de questões que não são importantes para Deus e negligenciando o que é fundamental cada um de nós aqui tem uma história tem uma trajetória e tem um propósito e a pergunta é será que nós estamos abraçando o propósito de Deus para nós como Maria abraçou como Isabel abraçou independente da sua idade para de dar desculpa com a sua idade ah não já estou velha isso aí deixa para jovens em um grande avivamento o que é prometido na palavra de Deus é que os velhos sonharão e sonhar não é só dormindo não gente é projetar é sonhar acordado é vislumbrar as coisas é ter uma visão arrojada a gente só morre quando morre e nem assim a gente morre mas tem mulher aí que já está morta não porque não não porque já está tarde para mim não é isso que a Bíblia diz enquanto a vida tem um propósito para ser vivido tem algo para ser feito em você e através de você tem um conselho para ser dado tem uma oração para ser feita as mulheres mais velhas ensinem as mais jovens amarem seus maridos a serem boas donas de casa dona de casa dona de casa é uma honra ter uma casa para cuidar uma família para cuidar isso não é demérito não isso é privilégio a gente tem que começar a ajustar a nossa ótica gente novamente as nossas bisavós elas comiam lá os pão que o diabo amassou também não estou dizendo que a vida delas era fácil não mas ou mulherada poderosa eu não sei de vocês não mas a minha avó ela tinha uma influência quando ela chegava os olhos se voltavam para ela assim e ela não precisava de ser um macho tinha um eneto doente as noras tudo ligava dona Feirina quem que deu para o fulano e olha que a minha avó só foi ter Jesus no final da vida dela e como era uma mulher que influenciou como era uma mulher onde as pessoas buscavam informação o conhecimento dela lá o que ela tinha como ela reunia a família ao redor dela a mesa dela como eu vi o meu pai e os meus tios sofrendo quando ela partiu quando já tinha mais de 80 anos como meu pai até hoje já é um homem feito hoje meu pai tem 81 anos e de vez em quando quando ele vai lembrando da mãe dele os olhos ficam marejados isso é poder agora agora tem um tanto de mulher poderosa e narcisista os filhos não querem ver nem pintado de ouro aquela mulher doida que é calonda essa minha mãe doente poder você conseguir criar uma família nos caminhos do senhor poder você gerar memórias afetivas na vida dos seus filhos poder você criar um homem e uma mulher de caráter para viver no mundo hoje poder é você criar filhos na sabedoria na administração no caminho do senhor gente onde foi que a gente se perdeu onde os nossos referenciais passaram a ser mulheres com harmonização facial benço de mula e peito de airbag onde foi nossas avós envelheciam e estava tudo bem os cabelos ficavam brancos e estava tudo bem as rugas tinham no rosto e estava tudo bem hoje a gente não tem o direito de envelhecer porque uma outra mulher vai chegar e falar assim nossa fulana vai retocar essa raiz desmazelada nossa ficou horroroso seu cabelo que vida amarga e fica amargana da outra também tem coisa mais natural do que envelhecer gente e só envelhece quem tem o privilégio de estar viva não deveria ser uma coisa tão anormal principalmente aqui na cultura ocidental uma coisa linda que eu acho nas francesas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a França mas você vai ver as mulheres francesas com rugas cabelos brancos e elegantérrimas tem uma segurança a beleza está não é na pele sem rugas nem no cabelo colorido a beleza está é na segurança que essa mulher tem e elas estão sempre com um livro são cultas inteligentes capazes seguras e a gente fala vou cuidar da autoestima aí vai pro Brasil fazer cirurgia plástica é band-aid no câncer resolve por um tempo o que está errado dentro não dá pra ser mudado fora vocês entenderam eu estou trazendo isso pra vocês pra que vocês repensem como mulheres o que que está nos modelando será que nós estamos sendo modeladas pela verdade de Deus pela sua palavra por esse tanto de mulherão que tem na bíblia gente vamos falar sério olha pra Raab era prostituta era prostituta e os espias foram fazer o que na casa da Raab saber das notícias porque na casa da prostituta todo mundo sabe tudo os homens conversam na casa da prostituta e os espias vão aonde? na casa da prostituta mas aquela prostituta não era uma qualquer prostituta ela já tinha ouvido dos feitos do Deus de Israel de como Deus de Israel estava fazendo maravilhas de como ele tirou o povo do Egito e ao longo de toda a história do povo no deserto como Deus foi se manifestando e entregando reis destruindo reis diante do povo de Israel e ela ouviu falar e o povo de Jericó ouviu falar e eles tremeram e temeram só que essa mulher ela chama os espias e fala escuta eu estou sabendo quem vocês são olha o mulherão inteligente estou sabendo quem vocês são e estou sabendo que Deus já entregou essa cidade nas suas mãos porque eu tenho ouvido falar do Deus de vocês e aí ela faz uma declaração com a boca dela eu sei que ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra a declaração que salvou Raabe foi essa aí quando ela fala com a boca dela que ela sabe que existe um Deus no céu embaixo na terra que é o Deus de Israel e ela fala assim eu creio nesse Deus e eu quero te pedir só uma coisa eu protejo vocês eu escondo vocês mas salva a minha família Raabe não era casada mas ela estava preocupada com o pai com a mãe com os irmãos dela e os espias falaram assim ok traz o seu pai sua mãe seus irmãos aqui para sua casa a gente se responsabiliza por todo mundo que estiver dentro da sua casa quem estiver fora vai morrer mas quem estiver em casa a gente garante está feito está feito Raabe peitou o rei de Jericó veio o pessoal ficando sabendo está escondendo o homem não tem ninguém aqui eles passaram por aqui mas fugiram fugiram para lá os caras fugiram para lá deram uma direção errada e a Bíblia diz que toda a casa de Raabe foi salva que ela passou a viver no meio do povo de Israel uma estrangeira passou a viver no meio do povo de Israel se casou com Salmão e se tornou mãe do resgatador de Ruth Boaz olha que doido a prostituta foi resgatada salvou a família dela toda se casou teve um filho de um homem digno Boaz o cara que resgatou Ruth outra estrangeira Moabita amaldiçoada que também abriu a boca para falar onde quer que tu fores irei eu onde quer que pousares Noemi eu também pousarei o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus pela declaração da boca de Ruth ela deixou de ser estrangeira de um povo amaldiçoado por Deus foi incluída no povo de Israel resgatada por Boaz filho da prostituta Raabe e incluída na genealogia de Jesus Cristo ela se tornou a bisavó de Davi isso é exemplo para nós mulheres mulheres que ousam declarar quem Deus é mulheres que ousadamente assumem a sua posição mulheres que não temem ser chamadas de cristãs imitadoras de Cristo mulheres que não tem medo de ser chamadas de caretas retardadas atrasadas mulheres da idade média é mas quando a chapa fica quente é nas mulheres da idade média que eles vêm pedir consolo conselho orientação e está chegando um tempo gente que o Senhor vai fazer de nós porto seguro para muitas mulheres desesperadas não porque nós somos melhores mas porque ousadamente escolhemos obedecer e nos submeter ao projeto de Deus e não ao projeto falido desse tempo nós escolhemos acolher aquilo que Deus tem para nós como Maria fez como Isabel fez sem questionar sem duvidar e mesmo debaixo de grande pressão você acha que foi fácil para elas? mas mesmo debaixo de grande pressão uma fortaleceu a outra uma ajudou a outra e as duas cumpriram o que Deus tinha para elas e é isso que Deus espera de mim e de você feche os seus olhos e eu quero que você faça uma autoanálise quem é o seu padrão? quem é a mulher que é a sua inspiração? nossa geração é uma geração sem referenciais ou nós não temos referenciais ou nós buscamos referenciais estéticos aparentes de um pseudo sucesso equivocados com tantos modelos bíblicos de mulheres exemplares nós estamos buscando modelos falidos de mulheres com casamentos destruídos que estão no quarto quinto sexto parceiro sexual que vivem cultuando a própria imagem que negligenciam filhos que vivem o seu próprio projeto de poder elas não são modelos para nós a jovenzinha de Nazaré a mulher mais velha na judéia é a ex-prostituta que nasceu em Jericó e se tornou a mãe de Boaz é exemplo para nós a estrangeira moabita que se submeteu e amou a sua sogra é modelo para nós a habitante de tendas chamada Jael é modelo para nós Débora a juíza que resolvia as pendências de Israel com sabedoria é modelo para nós Dorcas a mulher generosa que cuidava das viúvas é modelo para nós Lídia a mulher próspera empreendedora e extremamente generosa é modelo para nós Jeoseba a mulher que teve coragem de esconder o seu sobrinho para não ser assassinado e para não interromper a linhagem do trono de Davi escondendo o menino num santuário durante seis anos Joquebede que ousadamente desafiou o faraó escondeu seu bebê e depois o colocou dentro de um cesto é modelo para nós Miriam a irmã que ficou vigiando aquele bebê e depois apresentou a própria mãe a filha de faraó para que ela amamentasse o seu próprio filho é modelo para nós mulheres comuns mulheres como nós que também fracassaram mas que deixaram um legado de fé de perseverança de justiça de luta de resiliência elas são modelo para nós as mulheres da Bíblia são modelo para nós que em nome de Jesus minhas queridas irmãs que o Senhor Todo-Poderoso ajuste o nosso coração nessa noite que Ele tira as escamas dos nossos olhos para que a gente perceba o quão influenciadas nós estamos sendo doutrinadas nós estamos sendo pelas mentiras desse tempo que nós estamos vivendo e que a palavra de Deus as mulheres da Bíblia voltem a ser o nosso referencial que a gente volte a querer aquilo que elas têm a coragem de Esther a ousadia de Priscila no serviço missionário ou daquela mulher da beira do poço em Samaria que era rejeitada por toda uma cidade mas que se lançou como a primeira missionária em Samaria essas mulheres são nossos modelos que Jesus nos ajude Senhor nós te adoramos nessa noite nós estamos diante do Senhor ó Deus abertas que o Senhor nos ajude Espírito Santo a compreender onde foi que nós nos equivocamos quem são os nossos modelos Senhor por quem somos modeladas por esse tempo pelas modelos de Hollywood as atrizes as influencers oh Senhor nos perdoe nós queremos ser influenciadas por mulheres como Isabel Maria Esther Raabe Tamar Jeoseba Dorcas Lídia Priscila Trifena e Trifosa nós queremos Senhor ser influenciadas por mulheres que deixaram um legado de justiça de retidão de confiança de fé de perseverança de oração de generosidade de empatia de acolhimento de valentia de coragem de força queremos ser como Abigail Senhor que impediu a fúria de Davi e minimizou a tolice de Nabal ensina-nos Senhor ensina-nos a ser como Maria foi para Isabel como Isabel foi para Maria mulheres diferentes de idades diferentes vivendo o teu propósito que nos tornemos ajudadoras umas das outras acolhedoras amorosas nos ajude Senhor a regressar ao teu projeto a abraçar aquilo que o Senhor tem para nós nós não queremos ser mutiladas ou esticadas para caber na cama de Procustis o Deus desse tempo queremos ser tuas filhas viver a nossa identidade como filhas Senhor e desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós ajusta nossa mente nossos pensamentos nossas motivações destrona os ídolos do nosso coração Senhor e nos ensina a viver a sua vontade em nome de Jesus nós oramos amém e amém estenda as suas mãos para cá vocês que estão aí estenda as suas mãos para cá para essas irmãs comece a liberar palavras de bênção sobre cada uma delas Senhor em nome de Jesus tuas filhas vieram ao altar ao altar simbólico mas vieram diante do Senhor porque elas precisam de alinhamento com a tua vontade é isso que elas vieram declarar nós queremos estar alinhadas com o teu propósito com a tua vontade que é boa é perfeita é agradável nós não queremos mais abraçar os projetos e as propostas de Satanás por mais tentadoras e bonitas que pareçam nós queremos abraçar o teu plano o teu projeto a tua vontade para nós como Maria abraçou como Isabel abraçou nós queremos ser a Maria desse tempo nós queremos ser a Isabel desse tempo Deus em nome de Jesus contempla cada coração aqui Senhor o Senhor conhece cada uma delas pelo nome o Senhor sabe a necessidade de cada uma o desafio de cada uma a luta de cada uma e nós te pedimos como igreja reunida nessa hora que comece um novo tempo que venha um novo tempo sobre as suas filhas Senhor um novo tempo de paz de regozijo de descanso tira Senhor os fardos pesados que elas estão carregando abre a visão Senhor espiritual dessas mulheres Deus em nome de Jesus dê a elas Senhor a mesma sensibilidade que o Senhor deu a Raab que o Senhor deu a Ruth para perceberem que o Senhor é Deus para deixarem para trás Moab para deixarem para trás Jericó e para abraçarem o teu projeto o teu povo o teu plano aquilo que o Senhor tem para cada uma delas que em nome de Jesus toda venda dos olhos todo entorpecimento da mente toda mentira do diabo que entrou como se fosse verdade toda ideologia mentirosa e falsa que caia por terra em nome de Jesus levanta mulheres poderosas no Senhor empoderadas pelo teu Espírito Santo conduzidas pela tua palavra que é a verdade e em nome de Jesus tira todo medo toda intimidação do inferno e toda mentira entra com a tua verdade com a tua luz iluminando toda treva Senhor e que elas abracem o teu projeto por mais que o mundo diga que é absurdo que elas sejam ousadas e corajosas para crer para permanecer para confiar em nome de Jesus Cristo amém e amém aleluia começa sendo benção aí na vida dessa mulher que está do seu lado dá um abraço apertado nela seja uma Isabel aí na vida dessa Maria que está do seu lado aleluia glória a Deus glória a Deus